Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Porque senão tem que interromper o compartilhamento e tem que voltar, tem que começar tudo. Ok? Então, vá. Nós vamos fazer a doença infecciosa, nós vamos conversar sobre coqueluche e parotidite. Existem outras que a gente podia discutir, que eu já teria uma série de coisas, mas a gente vai discutir só essas duas, porque situações que a gente está vendo, que a cachumba existe, está por aí, a gente tem que fazer os diagnósticos, e a coqueluche, está surgindo alguns casos de coqueluche, daqueles pacientes que são vacinados, mas a vacinação, ao longo do tempo, ela vai caindo. Então, o que é, vamos passar, coqueluche? Todos nós sabemos que essa coqueluche, causada pela bordetela perturce, ela tem o nome conhecido como tosse comprida, e pode ser grave. Grave em quem? Normalmente, que as doenças infecciosas são naquelas crianças pequenas, na maioria das vezes, e nas crianças que não têm nenhum tipo de proteção, que elas não estão imunizadas. Tanto é, que criança abaixo de um ano de idade, quando tem coqueluche, a maioria das vezes a gente trata a nível hospitalar. que está lá. Então, o prognóstico não é muito bom em criança abaixo de seis meses, por exemplo. A tosse é tão intensa, que é uma das tosse, que é a fase, a segunda fase, que é a tosse paroxística, a criança pode dar até uma convulsão, de tanto que ela tosse. Vocês devem lembrar recentemente como é que a gente protege contra a coqueluche, que é a vacina, difteria, teto e hipertúrse. E a gente sabe também das contranidicações. Ou você, por exemplo, se ela tiver uma crise convulsiva, se ela tiver um choro incontrolável, a gente vai usar a trips a celular. Não é de células inteiras. Ela é mais frequente no outono, no verão, essa epidemiologia é sempre, gente, importante saber da epidemiologia. É altamente contagiosa. E a transmissão para pessoas susceptíveis, principalmente a nível de domicílio, gira em torno de 70% a 100%. Como essas doenças da maioria das vezes respiratórias, a transmissão geralmente é direta, né? Através de mão, pode ser direta, ou pode ser através da mão contaminada, com secreções, a gente está vendo aí, uso de máscara, lavar as mãos, passar álcool gel, o coronavírus, e a gente deveria fazer sempre diante de uma doença respiratória, qualquer que seja ela. Cinco dias após o contato, eu tive contato hoje. Cinco dias atrás, até três semanas após essa tosse mais cumprida, eu posso transmitir a doença. Na fase pior que tem, é aquela que a gente não dá muita importância, é a fase catarral, é a primeira fase. Porque a criança tem uma tosse, sintomas totalmente inespecíficos, é a fase que mais transmite. É a fase catarral. Então, por isso que ela é altamente contagiosa. Se eu iniciar o tratamento, o que eu vou fazer? Eu vou abortar, vamos dizer assim, a transmissão. Se eu começo a usar antibiótico no período de cinco dias, passou esse período, eu já disse a sua transmissão da doença. Então, por isso que o tratamento tem que iniciar de forma precoce. Fazer o diagnóstico precoce, suspeita clínica precoce. Vocês vão ler depois o que é um caso suspeito. Isso é importante a gente saber o que é um caso suspeito, o que é um caso confirmado. Por exemplo, eu tenho uma criança numa faixa etária de cinco anos, teve contato com uma pessoa com tosse há mais de 14 dias, mais de duas semanas, tossindo, ele teve contágio. Eu fiz o exame que deu alterações inespecíficas, então eu sou altamente suspeito. Que suspeita que eu tenho? Eu tenho suspeita epidemiológica por causa do contágio. Eu tenho suspeita laboratorial porque eu tenho um exame inespecífico. A gente vai ver logo na frente que são os exames inespecíficos. Aqui é só mostrar, gente, a gente sempre tem que ter isso em mente, o coeficiente de incidência das vacinas. Como é que ela era em 1990, como chegou em 2011, 2012 começou a aumentar, 2013 começou a surgir. Embora a cobertura vacinal tenha sido adequada, aqui com uma ligeira queda, e aqui mais só que aqui começou a crescer novamente. Olha como é que mostra a eficiência da vacina. Para aqueles que não querem vacinar, e às vezes a gente encontra, existem histórias, né, em que famílias que não gostam de vacinar o filho, não querem vacinar, botam em risco a criança e botam em risco outras crianças que ainda não vacinaram. A suscetividade geral, ou seja, qualquer pessoa pode pegar qualquer luxo. Se eu faço a vacina, né, ela ocorre o quê? Uma proteção, então vocês podem ver que a imunidade não é definitiva. Geralmente, há uma queda da proteção em torno de 5 a 10 anos após a última dose da vacina. Então, eu fiz lá, eu fiz a penta, 3 doses da penta, depois, aos 15 meses, eu faço DTP, primeiro reforço, aos 4 anos, eu faço o segundo reforço. 5 anos depois, ou seja, de 9 a 14 anos, essa proteção cai. Por isso que está surgindo a coqueluche. em quem que mais aparece a coqueluche? Adolescentes e adultos. É lógico que a criança novinha também tem o risco danado, porque ela ainda não tomou vacina. Então, hoje, a gente tem que estar sempre muito preocupado com o adolescente, a vacinação do adolescente, né, e o adulto, que basicamente não vai ter proteção. Um dos motivos que a gestante, a partir da 20ª semana, toma a DTPA, difteria tetopertusse a celular. Para quê? Para não ter coqueluche, porque ela já está numa fase adulta, se não for adolescente, adulta, e pode transmitir isso para o seu bebê ao nascimento. Por isso que surgiu essa vacina, essa faixa etária. A imunidade pela infecção é duradoura, mas não permanente. Isso a gente já falou, né, só para confirmar aqui. Perídeo de curvação médio de 7 a 10 dias. Gravidade da doença vai dependendo da criança, a gente já falou. Quanto mais baixa a idade e não ter imunização completa, o risco é muito maior. E nós temos a doença clássica e temos a doença que surge totalmente inespecífica quando a criança é vacinada. A vacinação não dá 100% de proteção. Então, você pode ter uma criança que tenha a coqueluche, mas bem branda. Ok? E pode transmitir para uma pessoa que não é imunizada que pegue uma coqueluche clássica. Né? A coqueluche clássica, a doença clássica, ela tem três fases. a duração geralmente é de seis a oito semanas. Né? Geralmente, ela dura até dois meses. São fases sucessivas. Você tem a fase catarral, fase paroxística e a convalescência. A gente vai falar rapidinho de cada uma, só precisa entender. A fase catarral dura uma ou duas semanas. Né? Você imagina, uma ou duas semanas, você já tem... Opa! Tem 14 dias que esse menino está tossindo, está ali escorrendo, está com o peito cheio. Será que é sinusite? Porque tosse, vocês vão ver quando eu estudar com a Sônia, tosse há mais de duas semanas, você tem que superar de sinusite, porque o diagnóstico de sinusite é clínico, não é radiológico. Não dá para você pedir a exílio de seis da fase para fazer o diagnóstico de sinusite. Ela é clínico. Então, uma criança que está com tosse há mais de duas semanas, né? Você tem que pensar também que ela está na fase catarral da coqueluche. Certo? Passou essas duas semanas e está na fase paroxística. Essa é a mais dramática que tem que é a fase paroxística. O que é paroxismo? Ela é aquela tosse tipo convulsa, ou seja, a criança começa a tossir, 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 vai tossindo, tossindo, tossindo. Numa expiração, ela pode tossir dez vezes. Você imagina você tossir dez vezes numa expiração. quando você termina essa tosse na expiração, quando você vai inspirar, você pode ter um guincho. Você vai tossindo. Depois, quando termina, você vai assim... Esse é um guincho inspiratório. Isso é típico da fase paroxística. Aquela que está... Eu tentei botar um vídeo aqui, moço danadinho, não funcionou. Se vocês quiserem assim, ter uma ideia mais detalhada, pode entrar no YouTube e colocar assim, tosse paroxídeo da coqueluche. Vocês vão ver um menino tossindo com coqueluche na fase paroxídeo. Ele vai tossindo, 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 na expiração. Dez vezes, por exemplo. Cinco a dez vezes de tosse. E quando ele inspira, que vem esse barulho, que a gente chama guicho. É desse jeito exatamente o que acontece. E a fase de convalescença geralmente dura duas semanas. Essa convalescença dura duas semanas, aí a criança depois melhora. Agora, se a criança gripar de novo, pegar um vírus, ela pode voltar tudo de novo. Não é que piorou a coqueluche, a coqueluche voltou. Ela pode voltar toda a sintomatologia num processo viral qualquer. Tá? Tá importantíssimo nisso. Porque cada fase dessa, o exame laboratorial é diferente para nos ajudar no diagnóstico. Fase catarral. Aquilo que a gente falou. Renorrela, quimejamento, tosse lé, pouca febre. Ela vai aumentando gradualmente em duas semanas a tornar a paroxística. Paroxística. Ela é grave, intensa e frequente cinco a dez vezes em cada expiração. após crise, né, a expiração forçada corrida semelhante a um guincho, igual eu falei para vocês. A criança pode ter cianótica, produsão da língua, salivação excessiva, os vasos do percoço ficam tudo dilatados, tanto que ele tosse, 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 a criança vai ficando vermelha, né, o pescoço dilatado, né, e geralmente depois da tosse ele vomita. Né? Então é muito típico essa tosse, né, paroxística. Por exemplo, você pode pegar uma criança com bronquiolite, vocês vão estudar isso também, que ela tem tosse, assim, entra nessas crises de tosse, mas quando você vai escutar tem sibilo, né, uma criança abaixo de um ano que tem, né, ela evolui lentamente, ela não tem essas fases de uma, duas semanas de fase catarral, é logo na fase aguda, nos primeiros sete dias já começa a piorar no caso de bronquiolite. Vocês vão estudar sobre isso, né, nunca esquecer da presença de corpo estranho também, né, como diagnóstico diferencial. As complicações que a gente pode ter, pneumonia, convulsões, que a gente já falou que pode dar uma tosse, convulsa, encefalopatia, e lactentes abaixo de seis meses, principalmente, ou seja, aquilo que a gente falou, abaixo de seis meses é muito mais grave, e o tratamento menos, abaixo de um ano já é, e em seis meses para baixo, então, o diagnóstico tem que ser feito rapidamente em tratamento hospitalar. A própria tosse, igual a gente falou, que pode formar a telectasia pelas rolhas de secreção, pneu motóricas, de tanto que a criança tosse, os quadros de convulsão com a pineia, principalmente nos pequenos lactentes, a maioria dos óbitos ocorre aqui, nesses pequenos lactentes aqui, começa a ter, entrar em coma e a pineia. As crianças abaixo de seis meses é muito grave. Outras complicações aqui que a gente vê, otite, lógico, hemorragia, isso multiválgica da tosse, hernia inguinal, que aparece de tanto esforço que a criança faz. E a fase de convalescença diminui tudo, diminui a frequência, a gravidade das crises, para alguns meses pode haver reativação da tosse em quadros gripais, o que eu falei anteriormente. Então, nesse período, a criança pode pegar uma gripe novamente e começar a tossir tudo de novo. A gente já teve casos assim, a mãe chegou e falou, doutor, começou tudo de novo. Bem que o senhor falou, ele gripou e aconteceu isso. Então, a gente tem que proteger a criança depois nessa fase de convalescença para não ter contato, não entrar em aglomeração, quem é que está doente, não chegar perto, o adulto, para essa criança, para não ter esse risco. O diagnóstico é feito pela história do contágio, as manifestações clínicas, hemograma e raiz X de tóra, que são exames inespecíficos, e o exame padrão ouro para o diagnóstico é cultura de naso faringe. Pode se fazer sorologia, IgG, IgM, mas o padrão ouro é cultura de naso faringe. Principalmente naso faringe onde tem, onde é mais fácil, existe mais condições de você fazer o swab, porque tem epitélio ciliado. Tá? Então, a gente vai ver rapidamente aqui o que a gente espera encontrar nesses exames aqui, ó. O hemograma, classicamente o hemograma, a gente tem o quê? Nas duas fases, leucocitose com linfocitose. Tá? Então, leucocitose com linfocitose. Mais de 20 mil por milímetro cúbico, aqui você tem mais de 30, 40 mil. Então, é leucocitose alta. Então, além de ter leucocitose, ele tem linfocitose alta. E o exame de raiz X de tórax é o que a gente chama de coração borrado ou franjado. E as bordas da imagem cardíaca não são nítidas em decorrência dos infiltrados pulmonares. Então, só para afirmar aqui, fase catarral, linfocitose com leucocitose intensa. Paroxídeca, leucocitose intensa associada à linfocitose de 60% a 80%. Então, duas fases tem leucocitose acentuada e linfocitose. Tá? E o raiz X, o raiz X borrado. A cultura de secreção, cultura de secreção da nossa faringe, colocar, é lógico, né? Eu tenho que coletar antes de eu estar dando antibiótico, né? Antes de eu iniciar o tratamento. Então, coletar antes ou no máximo antes de eu entrar com o antibiótico ou no máximo até três dias no início do antibiótico. Para fazer cultura. Para transmissão, até cinco dias. Depois de cinco dias, não transmite mais. Agora, para eu colher o material, a cultura de nas faringe, pelo menos três dias após o início do antibiótico. De preferência, antes de você iniciar o tratamento. padrão ouro para diagnóstico, tá? Na realidade, o coração borrado ou franjado, do lado do coração, a gente não dá para você ver as margens das bordas cardíacas, né? Pelos infiltrados que tem ali. Então, dá aquele aspecto de franja, né? Ao longo do coração. Mas é inespecífico, não é um quadro específico. Específico que é a cultura da nas farinha. É com ela que a gente dá o diagnóstico definitivo laboratorial. Por isso que é importante vocês lerem o que é um caso suspeito, o que é um caso definitivo, se ele é laboratorial, se ele é epidemiológico, tá? Isso é fundamental no diagnóstico da coqueluche. Aqui são os diagnósticos diferenciais, né? A gente já falou alguma coisa, micoplasma, pneumonia, a clamídia. A clamídia é uma infecção principalmente que ocorre as pneumonias abaixo de dois meses de idade, se a criança teve conjuntivite, né? Tem várias situações que vocês vão ver com a Sônia quando estudar pneumonias que a clamídia é um diagnóstico diferencial. Adeno vírus isoladamente ocupa a infecção da bantéria pedusa, pneumonia bacteriana, a bronquiolítica como a gente citou, fibrosis cística, tem vários fatores. O próprio refluxo gás isofágico patológico, né? Que leva aqueles engasgos, aspiração para, 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 através da traqueia, para pulmão, a criança tosse, 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 até eliminar. A tuberculose faz parte do diagnóstico diferencial também e presença de corpo estranho, tá? Então, sempre considerar nunca você ter na sua cabeça através de um raciocínio clínico, através da história clínica, através do seu exame físico, tudo bonitinho, você deixar de pensar as possibilidades semelhantes a essa. Ou seja, pode ser um corpo estranho, pode ser uma bronquolítica, pode ser uma tuberculose, mas não tem história familiar, a história foi de contágio com tosse, já teve um contato com o que estava sem muito tempo, o hemograma deu leucocitose, então, isso aí é um caso suspeito, né? De forma epidemiológica da coqueluche. Não se limite a ter uma suspeita só, porque se o suspeito falhar depois, você não pode voltar, né? Tem que ter uma certeza, as hipóteses, diagnóstico e descartá-las para você chegar a dar um diagnóstico definitivo para tratamento. E nunca esquecer que acontecendo muito hoje, você interna um paciente na UTI, você tem ou no hospital, as informações são poucas, as pessoas ficam preocupadas, o que está acontecendo, o que foi feito, qual que é o prognóstico, qual que é o tratamento, né? Isso é fundamental na relação médico-paciente, porque se acontecer um fato em que leve a óbito de uma criança, a que leve a um quadro com sequelas graves, todo o processo foi compartilhado com a família. Toda a sua conduta, tudo que era possível fazer, e compartilhado e, de certo ponto, aprovada pela família. Não vamos fazer nada sem o conhecimento da família. É lógico que nos casos de urgência e emergência, você tem que fazer um procedimento qualquer que você não dá tempo de você perguntar nada para ninguém, né? Por isso que a gente fala, todo médico tem que saber urgência e emergência. Não dá para eu falar assim, ah, o menino engasgou, né, com uma pedra de carne, eu estou no restaurante, e falaram, ah, não, esse trem, essa manobra de Hushley. Eu ouvi falar, mas eu nunca fiz nem boneco, eu nunca fiz em lugar nenhum. Como é que eu elimino um corpo estranho, né, de uma criança, de um lectente, de um adulto, a gente tem que estar sabendo isso. A eritromicina, que já foi usada assim frequentemente, até 2005, era usada só a eritromicina. Mas a eritromicina abaixo de um ano, principalmente, o risco de estenose pilórica, né, é muito grande. Então, a gente não usa de rotina a eritromicina. Se ela estiver, se for nunca disponível a gente usar a eritromicina, sabendo desse risco que pode acontecer. Se ela for intolerante, você pode usar a sulfotrimetropin, que é o Bactrin. Mas não é tratamento escuro em nenhum dos dois. Criança abaixo de um ano, que já comentamos sobre isso, indicação de internação. A Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde recomenda em primeira escolha a eritromicina, em segunda escolha a claritromicina, quer dizer, dois macrolídeos, não sendo possíveis medicamentos anteriores, estolar de eritromicina, que é outro macrolídeo, com aqueles riscos que a gente falou anteriormente. Não precisa guardar, eu só coloquei aqui, Guia de Vigilância da Saúde 2019 do Ministério da Saúde, ele tem todas as doses, ele tem todas essas doenças infecciosas que você quiser, conhecer, estudar, ah, será que eu estou com dengue? Será que eu estou com isso? Esse manual, esse Guia de Vigilância, chama Guia de Vigilância e Saúde, a última revisão dele foi em 2019. Ele tem todos os detalhes, o que é um caso suspeito, como é que é a transmissão, como é que é feito, tudo isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode consultar, além do teu Sanaflix, você tem uma fonte de consulta da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Ministério da Saúde. Casos fatais foram que a criança abaixo de seis meses não é imunizada, a gente já falou isso com vocês também, né? A grande preocupação é essa, a criança que não é imunizada e a criança de baixa idade, principalmente abaixo de seis meses, ok? Se alguém tiver a fazer uma pergunta, pode manifestar aí. Mas a coqueluxo que a gente tem que saber, né? No dia a dia, com a tosse mais de 14 dias é uma suspeita, se teve contágio, se você tem um hemograma e um raiz-x com essas alterações que a gente falou, leucocitose com linfocitose alta, intensa, um raiz-x borrado ou franjado, né? É um caso suspeito. A cultura, o exame definitivo, eu paro de transmitir depois que eu inicio o tratamento após cinco dias e o padrão é a cultura da nas farine e eu devo fazê-la antes de iniciar o tratamento ou no máximo até três dias após o início do tratamento. Até três dias. Senão eu posso dar um resultado falso negativo. E o tratamento é feito com macrolídeo e aquelas complicações que surgiu até por causa da tosse. Vocês imaginam uma tosse nessas três fases da tosse peroxística. Ok? Então nós vamos passar a falar agora, isso já ocorre com mais frequência do que a co-perdúce, é cachumba ou parotidite epidêmica. Nem toda parotidite é cachumba. A gente fala que na maioria das vezes é cachumba porque é muito mais frequente a cachumba. Mas a parotidite pode ser causada por outras coisas. Por exemplo, eu tive uma parotidite com adulto, deve ser uns cinco anos que eu tive, eu estava na estrada indo para Belo Horizonte e senti um negócio crescer no meu rosto, fui palpando, 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 olhei no espelho e falei, é só a parotida minha que está crescendo, eu vou ter cachumba agora? Não é possível. na realidade, eu tive uma obstrução do canal de estênol. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um cálculo que obstruiu o canal de estênol de dreno à saliva, aí eu conversei com o Otorringa e ele falou, não, você tem que estimular essa parotida, é diferente quando você tem coqueluche. Então, você tem que estimular essa parotida. Como é que eu vou estimular? Ele falou, você pega limão, dilui o limão, espreme o limão e gargareja. Aí, o que aconteceu? As frutas, esse cítrico aumentou o trabalho da minha parótida e a gente conseguiu desobstruir. No outro dia, eu não consegui nem a bronca, de tanta sensibilidade por causa do limão. É horrível. Mas vocês vão ver que na parotidite, quando você tem cachumba, a gente não pode fazer isso. Uma das coisas que é contraindicada é fruta cítrica, principalmente limão, que faz a glândula trabalhar muito e ela está inflamada. A dor vai aumentar. Entendido? É um vírus a causa, né? Você pode fazer um diagnóstico isolado na saliva dos pacientes, na urina também pode fazer, mas ele é tão clássico que você não precisa fazer nada disso. A suscetibilidade à imunidade. A imunidade é caráter permanente. Ou seja, você tem cachumba, você não tem mais. Ou após eu tiver uma infecção inaparente ou aparente, clássica, né? Ou devido à imunização ativa. Então, as duas situações me dão imunidade de caráter permanente. É o que se fala e que se conhece hoje. O que pode ter que não houver estudos futuramente que vai avaliar isso em caso de começar a surgir cachumba ou, por exemplo, uma idade mais alta, mais avançada, né? Será o que está acontecendo? Está perdendo essa imunidade? Ela é duradoura, mas não é permanente. Mas atualmente é considerada permanente. Ela acontece no mês de setembro a novembro e a faixa etária, né? Mas com o mês cinco, nove anos. Aí você pega um cara de dezoito anos, um cara de vinte anos, trinta anos, pegar um negócio desse. A meu caso, por exemplo, o meu não teve nada de parotidite, mas por obstrução mecânica, né? Qual que é a maior período de transmissibilidade? Isso aqui é importantíssimo. Cinco dias antes de aparecer os sintomas, ou seja, eu não tenho nada, eu não tenho sintomatologia de nada, eu estou naquele período, né? Anterior à início das manifestações clínicas. Eu já estou transmitindo. Por isso que eu tenho que ir até nove dias após o surgimento. A hora que eu diagnostiquei, a hora que eu vi a parotidite, eu falei que era cachumba, eu tenho que afastar essa criança da escola por nove dias, né? porque eu ainda estou transmitindo. Antes de surgir e até nove dias após o processo inflamatório da parótide, as manifestações clínicas, eu posso transmitir a doença. Período de incubação em média é dezoito, dezesseis, dezoito dias, não precisa ficar aguardando isso. O que a gente tem que preocupar é quando a gente evita o quê? Você trata o doente e protege o sadinho, né? O vírus replica na mucosa, trata respiratório, vai para os linfonos regionais e por via hematogênica vai para os tecidos glandulares e nervosos. Então, eu vou ter alguma manifestação de glândula e eu vou ter manifestações neurológicas. Entendido? Então, quais são as manifestações glandulares e quais são as manifestações nervosas que vão acontecer na parotidite? A gente vai ver logo em seguida. O pródum, dois a três dias com sinais gerais de febre, baixa. Às vezes, a criança queixa uma dor de ouvido, você faz um exame de ouvidos, faz uma otoscopia, está totalmente nova, não tem nada no ouvido dele, já fica alerta. Opa, está com otalgia, deu uma febrezinha discreta, vão ficar de olho. Aí você já fala com a mãe, se continuar a febre, se continuar doendo, eu vou rever ele amanhã ou depois de amanhã, porque pode ser um motite que está começando mesmo, né? Motite média e aguda. mas pode ser também que vai evoluir um aumento da parótide, uma cachumba. Você não pode olhar a criança, não tem nada no ouvido, não, dá um antiterro com analgéria e manda para casa. Se você não tiver disponibilidade para rever esse caso, alguém pode fazer um diagnóstico de cachumba, outro colega, e a mãe vai falar, o doutor Benedito nem viu isso, nem suspeitou o que podia ser. Não, eu talvez não dê o diagnóstico na hora, mas eu tenho que ter disponibilidade para quando a mãe precisar me ligar ou que eu também peça um retorno e coloque os sinais lá atrás na nossa receita. Procurar um atendimento médico, procurar um hospital, procurar um consultório, se ocorrer os seguintes sinais ou sintomas, você coloca a febre persistir, surgir tosse, a dor de ouvido continuar, começar a vomitar, ter diarreia, crescer um caroço aí no pé da orelha, ela vai com esse escrito. Você relatou no prontuário e fez orientação verbal e fez orientação escrita. Não esquece que você tem que fazer orientações escritas. Nem sempre, a maioria das vezes a criança dá uma febre de noite e a mãe já leva no outro dia para a gente ver. E às vezes a gente não fecha o diagnóstico ainda. Ok? Evolução com dor e edema nas parotas dificultando para mastigar e engolir. Ou seja, se eu der uma alimentação para ele dura, para ele mastigar, ele vai aumentar a dor. Então, ele não vai tolerar. Então, aqui você tem que fazer uma coisa mais pastosa, para a criança comer. E próprio engolir também. O edema leva ao apagamento do ombro da mandíbula e deslocamento do ombro da orelha. A parótida aumentada é mais visível do que palpada. Você tem um terço dos casos que é totalmente assintomático. O criança não sente nada, tem nada. E ele está com a doença. Por isso que às vezes o irmão aparece e fala onde ele teve contato? Ele não teve nada. O irmãozinho dele teve uma febre, mas não deu mais nada. Ele teve um caso inaparente, assintomático, e passou para um outro irmão que manifestou a doença clássica. Ok? As parótidas ocorrem em 95% dos casos a glândula envolvida é parótida. Embora outras glândulas podem estar envolvidas, mas 95% é parótida. E 90% dos casos é bilateral. O que eu quero dizer com isso? Aparece de um lado, aí às vezes você fala cachumba, parotidite, tá? Você fala é uma parotidite, a maioria dos casos é causada pelos vírus da cachumba, então a gente vai considerar que seja uma cachumba. Aí você explica para a mãe, para a família, pode ser uma outra patologia, mas tem que ficar de olho, você vai retornar tal dia, assim, assim. Aí passa dois, três dias, aparece do outro lado, porque a maioria, 90% é bilateral, né? A mãe fala, tô piorou, apareceu do outro lado. Então, eu tenho que mostrar para ela que tem desse lado, mas a maioria dos casos acomete os dois lados. Isso não quer dizer que está ocorrendo alguma complicação, tá? E aquilo que a gente falou, que a injeção de suco ácido aumenta a dor, porque você faz trabalhar mais a parótida, diferente do caso que eu relatei, que foi uma obstrução mecânica, o canal disse que ela tinha que trabalhar, produzir saliva, drenar e tirar aqui de lá. Entendido? Olha como é que é. Aqui, esses desenhos, explica, mostra bem, né? Eu acho que aqui ainda tem uns triplo, mostra aí. Desculpa. Olha como é que é a parótida. Ela cresce nesse aqui, mas ela vem de trás da orelha. Você começa a palpar atrás da orelha, aí você vem aqui, atrás da orelha. Olha para você ver. Você não vê a linha. Quando eu vou palpar a linha aqui da mandíbula, eu não consigo delimitar essa linha. É um edema que vai aqui, ela pega daqui e vai até aqui em cima. Você palpa aqui um aumento da glândula. Você não consegue delimitar a linha da mandíbula, né? Se vocês passarem a mão na mandíbula, na linha da mandíbula, isso você consegue. Se aumentar a paróxia que vem atrás da orelha e faz esse movimento, ela aumenta aqui e vai descendo aqui. Você não consegue palpar. Eu bato o olho nessa criança aqui, eu falo, se a criança está com carotidite. Aí você fala, será que não é dente? Não, a maioria dos dentes, ao meio de dente, é por aqui. A gente já viu o caso, chega a mãe, chega lá e fala, doutor, eu vi que meu menino está com cachumba. Aí você fala, não é cachumba, não. Aí você vai olhar o ângulo da mandíbula, você consegue palpar, aí você vai examinar o dente da criança, começa a avaliar a parte oral, você vê lá, já cansei de pegar isso, né? Abscesso de gingiva, de próximo de dente. Teve casos que a gente teve até que dar uma, mostrar, vai fazer uma manipulação, aí a secreção sai, a gente inicia o antibiótico para essa criança, todo o trabalho quando tiver um abscesso e encaminha para o dentista. Porque senão, você encaminha para o dentista, até ela arrumar um dentista, até ela ir no dentista, você tem um abscesso aqui, infeccioso, que você precisa usar antibiótico, depois vai drenar, vai limpar, vai fazer tudo enquanto há que precisa com o dentista, ok? Já tive alguns casos que tinham que fazer isso. Então, a cachumba, a parótida é mais visível do que palpável. Você não consegue delimitar o ângulo da mandíbula, a linha da mandíbula, né? Você consegue palpar direitinho uma massa da parótida aumentada. Outra coisa fundamental, importante, a gente já teve dois casos, assim, durante a minha vida profissional. lá vocês falaram, há o envolvimento da glândula e envolvimento do sistema nervoso central, porque é a via hematogênica, né? Duas coisas que podem acontecer, meningite e encefalite. A encefalite é rara, agora a meningite é comum. Esse menino que a gente teve com uma parotidite, ele tinha 12 anos de idade. Ele teve sinais de meningite, né? Depois a gente vai ver os sinais clássicos, pode ocorrer todos os sinais clássicos da meningite. Ele teve uma... Ele estava com a parotidite, apresentou meningite e ele teve também uma pancreatite. Olha que sorte que esse menino teve. Teve todas essas manifestações, um tratamento complicado, ficou internado, alguns dias, felizmente, ele saiu bem do quadro, mas ele teve uns quadros complicados, mas a gente quer dizer, a porcentagem é pequena, a gente vai ver, mas para mim não foi pequena, porque o caso que eu atendi apresentou todas essas manifestações. Então, o envolvimento do sistema nervoso é muito comum, a encefalite é rara, a meningite que é comum, é mais frequente no sexo masculino, você pode ter uma administração sintomática em 30% do caso, quer dizer, 70% pode não ter manifestação clínica em nenhum, febre alta, cefaleia, vômitos, pode ocorrer convulsões, né? Mas o envolvimento do sistema nervoso, mesmo sinais meninos clássicos, aqueles que a gente conhece, né? Kering, Brutzinski, aquelas rigidez de nunca, tudo isso, ela ocorre em crianças maiores e adolescentes. Essa criança é 12 anos de idade, por isso que ela manifestou os sinais clássicos da meningite, né? Nos lactantes pode ocorrer sonolência, letargia, prostração, tudo isso em relação a essa manifestação do sistema nervoso central. Rara a mente evoluiu com sequela, muito raro ter sequela, tem essas patologias, você faz tratamento, manutenção, os tratamentos inerentes, essas questões, mas se ocorrer alguma sequela, o mais comum é surdez, é a mais frequente, né? A mais frequente é a surdez, ok? Se ocorrer algum tipo de sequela, mas elas são, a maioria dos casos são reversíveis. O líquido do céfalo raquidiano pleocitose acústica de linfócito, né? Não é sinal, não de bactéria, uma proteína raquia e glicose baixa, né? Então, o líquido está alterado a nível de linfócito, monocitose. Um terço do caso isolamento do vírus até o sexto dia, tá? A orquite geralmente ocorre em adultos jovens, por isso que às vezes a mãe chegava no consultório, no posto, falava com a gente, já trazia um menino e falava assim, tá com cúcula e luxo, e tinha um lenço amarrado por baixo do queixo e amarrado em cima da cabeça, sem aquele nó na cabeça. Porque a maior parte das mães, o medo que ela tem da cachuba, é ela descer, eles falam isso. Eu tenho medo dela descer, doutor, tem problema, tem risco? O descer que elas falam é orquite. Por isso que às vezes usa esse lenço, até nas figuras literárias, de livros, mostra. Ele usa aquele lenço barrado aqui no rosto, do queixo, vai até na cabeça e um nó lá na cabeça. É para que a cachuba não desça, não tem nada a ver, isso é totalmente cultural, não tem nada científico mostrando que ocorre isso. Essa orquite inicia uma semana após a parotidite tem a febre e volta, a bolsa escrotal está vermelha, ele teme calor e o testículo aumentado. Adultos, jovens, principalmente, na criança menor, raramente você tem esse tipo de parotidite, tem que se preocupar com essa turma aqui. Meu tratamento também é puramente sintomático, geralmente é um lateral, quando é bilateral aí é mais complicado, pode levar às ospermia. Ocorre em 30% a 38% dos doentes em adultos jovens. 30% é muita coisa, né gente? Felizmente, a cachumba é mais frequente de 5 a 9 anos, mas, se atingir o adulto, o adulto jovem, ele tem um risco, se ele fizer bilateral, dessas complicações todas, orquite, ou mesmo as ospermia, né? Pancreatite, 3% dos pacientes. Esses 3% dos pacientes que pode apresentar, eu tive um caso que além de ter parotidite, teve meningite, teve pancreatite. Né? Febre, náuseas, vôndria, dor e pigás. Nesse caso, a gente aprendeu muito, porque a gente teve que estudar, teve que ler, teve que discutir com o colega, se já tiveram algum caso semelhante, é isso, para a gente tomar melhor conduta, já que uma, né, já não é muito comum na criança, imagina apresentar as três. O diagnóstico é puramente clínico, né? Você pode fazer a milase, vai estar levada, PCR, cirurgia, pode, mas o diagnóstico é muito fácil clinicamente, né? O diagnóstico diferencial, outros aqui que eu falei entra o cisto, né? Obstrução do canal, né? Cisto cervicais, o canal de esteno, cisto cervicais, linfomas, protégicos por outros vírus, adenopatia cervicais infecciosa, então são os diagnósticos diferenciais, porque às vezes você tem uma adenopatia cervical com bactéria, a gente já teve um caso desse também, ela ficou internada aqui na policlínica, ela teve uma adenopatia, teve um gano cervical infectado, então deu aquela massa, a gente fez o diagnóstico diferencial de cachumba, de linfoma, de tudo, o uso do antibiótico regrediu essa adenopatia que estava infecciosa, então a gente tem que pensar nessa galera toda aqui também, tá? para você não deixar passar nenhum diagnóstico, tratamento sintomático, o repouso no caso desconforto intenso, ele não tem relação com implicações de desenvolvimento de complicações ou seja, se você não ficar de repouso vai complicar, não, ele dá um desconforto acentuado, dá, não, nem sempre, ah, mas se tiver dano, ah, então é bom você ficar quietinho, para o seu próprio conforto, né, mas não vai interferir nas complicações, se tiver que dar complicação, com ou sem repouso vai dar. Já falamos do afastamento da escola por nove dias após, e a imunidade em torno de 90%, então 10% dos imunizados ainda pode ter a parotidite. mais uma vez, a referência para estudo é o guia de vigilância e acho que terminamos, né, com essas duas patologias, terminamos sim, agora eu preciso sair daqui, quero parar de compartilhar, até a próxima.